O que é que dá nisto? Fonix Já estamos a jogar? Já estamos a perder? Já Este é aquele que tens que localizar e destruir Os gajos têm a bomba, têm dois sítios para plantar a bomba E temos que nos matar uns aos outros Morre este, se saltas fora Mas podemos matá-los a todos, não é? Já, tens que matá-los a todos Olha o sniper ali em cima Já, já ouvi Já foi Já foste? Pô, como caralho, vocês como? Eu não gosto nada de jogar este modo de jogo É muito fixe, meu Aí, eu não gosto Não gosto de causa dos snipers, meu Acho que no modo multiplayer não devia ser permitido snipers Epá, mas também tens isso Olha, estou sozinho E tinham que me deixar logo a mim Olha, está bom barbado Ele estava lá em cima no... E o Tito está mal Boa É sempre ali que eles estão? Agora deve andar aqui um por cima de mim, digo eu Boa Quem é que manda aqui? Viste ali o sítio onde ele estava escondido? Já Deve-te matar sempre um ali dentro E um por cima daquilo Já Só que é tudo snipada, meu Tu primeiro que te aproximes de lá Esquece Acho que também temos um sniper na equipa, meu Mas se calhar é um sniper como eu, meu Não percebe nada disto Ó, já se ouve Já fui Quem é que está a jogar? Cara, és tu? Não Já Eu ainda estou Que já foi tudo Então és tu o único que estás Já Estás sozinho Mostra como é que é, meu Ainda por cima tenho o som do jogo no mínimo Próximo é que é Já Agora é que é Ainda estou a a aquecer, meu Já, já, já Acredito Olha, agora somos nós a plantar a bomba Eu já fui Já vi que estes gajos jogam bué Já Para tu estás a morrer assim Aqui Estes já não mata ninguém Só está um Toma Bem morto Não custa nada Puseste a gravar isto? Ya Ok, a ver se depois Fica o som Pá, tenho que ficar Eu nem pus no meu Não vale a pena Ah, não sei Como é computador Acredito que fico Enfim Contato com o enfim Só veja a mira dele, meu Mira laser Eles são burros utilizar o laser O laser da becana, meu Morremos os dois Só temos Ah, ok Ganhámos Fiz Só falta um Mas isto que a gente está a fazer Isto acho que não conta para o Battle Royale Ah, para o Battle Royale Para o Para a guerra de clãs Mas isto não é multijogador O jogo É, mas a gente tem que fazer aquele do clã O do clã é 5 jogos em multiplayer Com um amigo do clã E a 2 em Porra, já fui Já foste-me Já Até o meu Epá, olha Eu penso que a gente ganha Porque tu estás a jogar na minha equipa Oh, que caraças Pá, é para ver se tu esforças, meu Ah, bom Já fui também É para ver se eu me esforço Sim, meu Ou se eu me esforço é ser para o mesmo Ganhámos Boa Ei, custa nada Ya, ya, ya Ó, lá estão os snipers, meu Ó, está sempre ali um, meu É incrível Sempre Ou ali ou por cima Pois Pois, lá está Os gajos já são 150, meu Porta, são Já estão no máximo Por isso é que andam a ver navios Ya, tu não conheces o mapa Ah, está a contar Estás a ver Onde é que está a mod do clã? Apareceu ali Está cá em um país Jogo 5 partidas Do multijogador Com colegas do clã Contou um Boa Boa, boa, boa Boa Então espera aí Que eu agora vou fazer outra coisa Outro modo Outro modo de jogo Vou tirar este modo que a gente chegou agora Epá, eu não gosto deste, meu O localizar e destruir Vou tirar Prontos E temos o linha da frente Mete linha da frente Mata-mata em equipa Domina-se Só o linha da frente? Ya Ok Então Tirar este Ok Só linha da frente Bora lá, então Temos também o modo novo de jogo, meu Qual é o modo novo de jogo? Espera aí Vás ao destaque Está aqui o payout Payout Onde é que está o payout? Está no destaque Ah, já diz ali novo Isto é o quê? Não sei Não sei Começou ontem, meu A gente experimenta Ya, mete lá Então a gente já experimenta Então vai Ah, queres agora? Então espera aí Não Payout Como quiseres Vamos ao outro Andou linha da frente Ou linha da frente Depois a gente já vem aqui ao payout Ya Não sei se curtes o boneco Se não Mas está lá na loja Para comprar Para comprar? Com o dinheiro que a gente ganha Desmissões Ah, já, já Sim, este bonequinho que eu tenho Está lá É destes novos que apareceu Eu quando aparece lá um boneco novo Por norma Vou lá comprá-lo Epá, ainda tenho poucas moedas, meu Pois Tens 5 mil e tal ainda Só Ah, então não dá Cada boneco é 6 mil Completo? Completo Sim, assim conforme ele está Olha a arma daquele, meu Olha lá Peste gelo Ya, é skin dele Não me fixe, meu Mas eu acho que aquelas É daquelas que tu compras mesmo com a guita Ya Que há umas que não sei se já apanhaste É malta a jogar com a ADSL, de certeza Ou fazer outros mods, meu De jogo Esperando por mais um jogador Olha que isto, porra Acontece várias vezes Mas antes era sempre a última a entrar Isso é que é bom, meu Toda a nossa espera Mas era sempre a última a entrar Esta arma é boa da ficha que eu tenho, assim, no corpo a corpo Não sei qual é que tens, meu É a PX9 Ah Viste como é que tu conseguiste ter a M13 Que tens agora? Foi da mesma maneira que eu consegui esta É nas missões Esta arma houve uma altura Qualquer gajo que tu apanhasses nisto no online Todos tinham esta arma, meu Isto no corpo a corpo é brutal É a SMG É a melhor em corpo a corpo, meu Só que a longa distância não é grande coisa A longa distância esquece Mas isto assim, mapas em que tu andas assim dentro das casas e isso, pá, muito bom Não dá importe. É arma boa para close contact, mas nada. Change MAG, cobre-me! Tudo bem, time. Enemio UAV encontrado. Hostiles chamando o radar. Enemio! Entalamos-os bem agora. Fogo, os gás ainda... Quando renascem bem invencíveis, meu. Por isso é que não convém jantar aqui onde eles nascem. Temos que vazar daqui. Contato com o inimigo! Sentry gun ready to deploy! Oi? Olha aqui ao pé de mim. Vai aparecer nas tuas costas. Ah, não vi. Não, não, não. Hostiles destruíram o seu sentry gun. Temos que ter outra arma. Não cheguei a tempo, sorry. Lá estão estes. Olha, esta arma também é fixe com o que o gajo matou. É a vaso, sei lá como é que se chama. Que arma de assalto ou... Que arma de assalto ou... É Sam Jane. Não, é destas assim curtinhas também. Olha o cãozinho. Olha o cãozinho. Olha o cãozinho do cão. É só uma dentadinha, meu. Morrei logo. Opa. É, eles tinham os dentes afiados, meu. Estou a ouvir que sim. Ei, cãozinho. Enemio UAV encontrado. Cãozinho. Oh, na verdade. Não, não. Eu não sou um cãozinho. Opa. Aí o cão vai. Mas é o meu. Este não demora. Não, não. Não, não. Não que esse está ensinado. Estamos a perder e bem, meu. Está bem? Ah, caraças. Vim ter o ninho deles. Mas não estamos a perder portantes. O expedito está a ser melhor, meu. Eu fiz all-in contigo. Fizeste aqui? Vamos lá ver. Pauline, contigo. Eu avisei a malta toda. Eu avisei a malta toda. Vem e o Kiflu me vai a arrebentar com as secas de merda toda. Afinal, o que está a arrebentar são as granadas. Já. As granadas fazem o bairro da dano, meu. Já, já, faz. Ficas logo no vermelho. Mas tu tens uma vantagem que é para te proteger contra as granadas. Eu, por acaso, não uso. Porque não morro assim tanta vez de granada. Mas... Eu gosto desta vantagem, por exemplo, do Abutre. Tremeu. O Abutre é brutal. O Abutre foi um colega meu que me falou nisso. O Na Sombra. O Pro do PUBG. E... O gajo é que me falou nisso. O gajo é que me falou nisso. Está a contar. Já, já. Fiz. Já. Ora bem. 13 baixos. Fiz. Já. Fizeste 19. É sempre aviar. Ora bem. Espera aí que tenho aqui outro. Qual é o que está? Ele tem dois selecionados. Mal. Confirmar. Payout. Localizar e destruir. Ei. Isto é o localizar e destruir. Epá. Não sei. Vamos lá ver meu. Já é. 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 Já diz aqui. Ok. Olha. Bora. Não estás pronto ainda. Já estou. Ok. É tudo 150. Bem. Eu vou de reboque a vocês. Estou certo. Mi. Aguda. Aventário. Qual é isso? Aventário. Estou aqui? Eu vou dormir agora. Espetáculo. Que amarelo? Então pois isto é. Ah, já fui. Mas... Mas o... Mas eles têm uma metralhadora. Deve ser uma morte mudas da arma meu. Digo eu não sei. Ah, fogo. Então o gajo que matar primeiro está... Está fixe. Estás a ver a arma dele. Ainda por cima é especial. É as armas pessoais deles. 2.500 pontos. Vamos outra vez? Vamos ver como é que isto é. Isto não deu para nada. Eu vi que tinha uma pistola, estava à procura da minha arma e morri. Merda, enganei-me. Desculpa, enganei-me. Eu pus sair, mas já pus entrar outra vez. Pus isto a gravar, mas também não reparei se isto está a gravar. Aqui está com dois monitores. Opa, não faz mal. Eu não sei qual é que ele está a gravar. Não faz mal. Isto dá para comprar. Opa, já sei o que é isto. É o que? Se avançares na ronda ganhas guita e com a guita podes comprar arma. A gente, a gente há bocado entrou, foi na última ronda. Ah, sim. Eles depois compram um. Sim. O dinheiro vai acumulando ou é só para este jogo o dinheiro? É, não, é só para este jogo. Para esta ronda vá. Vá lá, matei dois. Já matei um. Matei três. Três. Ganhamos? Não. Dois. Já ganhámos. Viste que um gajo do meu nível é outra coisa, meu. Estás a ver? Agora compras consoante a guita que vais tendo. Eu vou com a pistola ainda mesmo. Também para o que eu faço, chega bem. Eles já estão todos armados até aos dentes, meu. Fica mais com a pistolinha. E há aqui, pá. Tenho que juntar dinheiro para comprar uma casa, meu. Ah, ok, ok. Ah, o carro também dá, meu. Mas o carro já tenho. Ah, ok. Queria era ter uma casa própria. Olha os gajos dali. Toma. Ah, foste tudo. Três já foram. Quantos são? Quanto são? Falta um só. Está aqui, está aqui. Toma. Ok. Dois outra vez, hein? Espetáculo. A pistolinha é boa. Ih, vou de pistola outra vez, só por causa das coisas. Sei que é, pouparam. É pouparam. Vais ver. Pouparam. Vais ver. Tome, tome, tome. Porra, preciso de tanto tiro, meu. Pode ficar com a pistelinha. Toma, a pistelinha, mas matei três. É porque eles não estão à espera, meu. E não me vou fartar de rir se eu com a pistelinha no fim ficar em primeiro. E não me vou rir. Faz mudar a mentalidade dos jogadores, meu. Ninguém vai gastar dinheiro. No poupar é que está o ganho. Bala é bala, meu. Depende é quem dispara, meu. Isso é que é. Exatamente. Não, não. E aí 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 A média tá lá Mas quantas rondas aqui estão porra É pa olha Isto é só para me lixar Isto é só para me lixar a estatística Eles estão à espera que eu faça uma com zero quilos Mas olha que o máximo do dinheiro é 10 mil É pa não me interessa Estamos ali todos com 10 mil Não vou gastar Então olha ainda bem para vocês A minha bisnaga tá boa Tá mesmo afinadinha É pena é só ter 12 balas o carregador Então chega meu Se for na cabeça chega uma Ou seja podes matar 12 gajos Pá pede Pede amavelmente Pode parar um bocadilho Tu veja aqui como treinador Oh Dois já outra vez Ah tá a média tá cá Olha ali um Toma Ah mas foi a meias Porra retiram-me aquilo Já arranjei Já arranjei outro Falta um Agora é tudo à cata dele Já foi Já tá 5 a 0 estamos não chegando ainda É pa porra Isto aqui é bocado parece o Benfica Saiu um Saiu um Só cá para os 15 Só cá Por acaso ontem o Benfica levou 5 do Lyon em futebol feminino É pa então na Liga dos Campeões não foi Elas passaram Já passaram Primeira equipa em Portugal que tem os dois setores de futebol na Liga dos Campeões no mesmo ano Vais é para lá fazer figuras já sabes como é que é É pa então Quanto é a participação meu Pá ao menos lá estão meu Voltaram para isso Tchau Pá para dar nome Tchau Tchau olha começa de novo acabou meio-dia isso é agora somos nós com a bomba opa ah ok então é mais seis rondas e agora é mais seis rondas e vamos embora e vai bem eles atrás nós o que é que tem a bomba eu não sei e aí e aí e aí e aí eu não vejo ninguém é que eles andam mano eu já vi um devem estar todos escondidinhos 6 a 0 eles devem estar escondidinhos eu já dei a volta a isto nenhum se vê meu então mas o gajo que tem a bomba que planta bomba meu porra tá aqui a passear se cá também não sabe meu se os gajos forem bons a jogar as escondidas vamos estar nisto o dia todo foda-se 5 gajos meu então oi já se houve tiros olha eles aqui todos todos estou aqui ó olha já foram todos não é só um prontos já estavam aqui só se os outros já começaram a abandonar o jogo meu foste o que mataste foste o que mataste então conta lá que injustiça fala lá meu que foi eu estou de pistola meu eu estou de pistola meu olha aqui também por acaso estavam no último jogo meu só é pá fogo é pá fogo mas é um abraço para os outros vá prontos já só que o porcelino chega meu desbloqueou o bem desbloqueou o bem das cenas desbloqueou o bem das cenas skins e essa coisa toda ia ganho 10 mil em partidas payout de espetáculo desbloqueou o bem das cenas do payout desbloqueou o bem das cenas do payout é porque é o novo evento meu e agora bem as partidas de clã falta mais uma e depois temos duas para fazer em battle royale isso do battle royale digo-te já isso vais tu à frente eu vou atrás fogo nem vou fazer nada ah fogo não então na boa mas eu fui te contratar para quê na boa sou carne para canhão ao menos sou é isso ao menos sou honesto se tombares pode ser que eu saiba estou lá para te ressuscitar será que dás ou dás meia volta e vais ver a comida ao forno olha olha o quê estou olha deixei-te ouvir agora estou deixa depois ver deixei-te ouvir pá ouvi qualquer coisa de comida já já vais ouvir é ai ai estás por a não ainda não estás espera aí espera aí acho que coisa que tenho de pôr meu pronto já então bora lá é tudo 150 mais uma volta no coração este mapa também é fixe vou ser o primeiro a morrer em todas as rondas é por quê eu estou de 150 meu isto sabe tudo jogar meu sabe eu estou de 150 e tu ao pé de mim coitadinho de mim é é notas está aqui um embaixo está aqui um embaixo que eu vi ó não fujas que eu vou ter contigo fantástico já ah mas isto já está a correr é pá isto está muito mal feito é pá isto a gente entrar a meio para mostrarmos o valor meu temos que dar a volta ao jogo agora não para acaso estamos a ganhar acho eu 4 a 2 acho que éramos nós estávamos a ganhar é é somos os azuis para bem eles vêm todos ali do mesmo lado tumba ia morrer logo com o sniper sniper não uma pestelinha ai apareceu-me um por trás esperantes mas acho que ainda consegui matar um é pá fogo mas já plantámos a bomba nada mal é que acho que há malta que não percebe pois já é que há malta que acho que não percebe que a bomba é para plantar então matam-se todos e às vezes tem hipótese de plantar a bomba é vai vai olha ali ela olhando o gás por trás é um ganhão é uma monta um grande salon que ele tinha deve ser um 50 gs é um grande salon O avião. Mas eles não morrem. Olha, olha. Eles têm um... Parece que têm um escudo, meu. O gajo com a metralhadora não me matou. Outro. Só falta um... Eles têm um 4. Só falta um 5. Já estou a ouvir aí tiros. É, não foi. Mais um gajo que morreu. Já foi. Já está. 6 a 2. Já traguei. Vou comprar aqui. Vou comprar a GS. Adoro esta arma. O que é que eu vou levar a mãe? O que é que eu vou levar a mãe? O que é que eu vou levar a mãe? Já, vou com a GS. Adoro esta arma. Destruire o objetivo. Bomba acolhada. Ah, mas só tem 7 bolas. Melhor fiz mal. O que é que eu comprasse uma pistola? Está bem. 3... Ai, que caramba! 3 tiros tombaram logo. Estavam ali 3, meu. 3 tiros tombaram logo. Esta pistola é espetacular, meu. Estás a gastar bolas a mais. Um tiro na cabeça. Uma morte. Então, tens de ser na cabeça, meu. Mas eles não param quietos, pá. Pede amavelmente, meu. Enquanto eu peço. Venho por trás. Oh, senhor. Oh, senhor mau. Calma lá. Venha aqui ver alguma coisa. Ganhaste. Yeah, yeah, yeah. Ficaste na segunda. Bora. Homem da bola. Tumba. Tumba. Pronto, já podemos ir para o Battle Royale. Então, vamos lá ver o que é que isso dá. Pega, pega, pega. Yeah. Tumba. Agora é que vamos ver do que é que tu és feito, hein? Oh, agora vou apanhar gajo do teu nível, meu. Ah, então convida tu. Então já. Espera aí. Vamos sair da sala e convidas-me tu. Yeah. Então vai. Então vai. Yeah. Tens-me a ouvir? Ora, aqui estamos nós. Yeah, yeah. Aqui estamos nós. Uh, 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 uh. Ora. Espera aí. Deixa-me só vir aqui o armamento. Portanto. Uh, é o que tu quiseres para mim, se não é problema. É a terceira pessoa que é mais, que é mais fácil encher a sala, meu. Ok. A primeira pessoa, o pessoal não gosta muito. Então, quando quiseres. Yeah. Tá pronto. Isto é o que é. Tem aqui uma fotozinha. Vai. 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 Tu estás no piso debaixo. Daí. Ah, não se passa nada. O que tens este aqui? Salta ali de 8 metros e não se passa nada. Ah, bom. Opa, sabes como é que é? Pois eu é que jogo bem. Está bem, está? Não sei do que é que estás... Anda cá, pá. Tu estás 3,40. Oh, ia quase morrendo. Não morres nada. Ah, ias quase, mas não morrestes. Isto é assim, olha. É assim. Tu saltas e quando saltas, gritas, vê bem, hein? Jerónimo. Saltas e diz assim, Jerónimo! Estás a ver? Na boa. Salta lá, oh. Viste? Amorteceste uma queda, meu? Ih, ah, eu disseste. Amorteceste uma queda. Ah, que esteja em cima de mim? Olha, nem dei conta. Nem dei conta. Eu estou muito forte, meu. Estou muito forte, por acaso. Estou muito forte. Estou tão forte que agora nem consigo saltar pela janela. É do machado, meu. Não passa. Ah, pá. Te fui ali à lenha, meu. Preparar o inverno. É pá, um gajo saltar do avião convencer dos últimos, meu. É pá, vais à frente que eu vou atrás de ti. Iá. Se você saltar logo no início, corre sempre mal, meu. Iá, iá. Sempre põe uns treinta gajos. Mas também não podes ficar muito para o fim, porque depois, normalmente, a sem fusão não é mais ou menos a meio, depois também temos que andar bem para trás. É pá, conforme. Então, olha, vamos começar ali no farol. E aí, este é o farol de Troia. É pá, não, porque não temos farol. Dá-te olhar aqui o farol. Não, em Troia tens. Olha, já. Olha o brigadinho. O que é? Estás onde? Foi? Olha, estou. Não, estou. Pois é. É ok. O que é isto? Eu percebo. Eu fiquei aqui embaixo. Obrigadinho. Pois eu sei, eu já vou ter contigo. Não, não. Mas não estava automático. Sim, mas não para. Olha, apanhei a MPX9, boa. É lá, logo à primeira. Mas tu ficares na varanda, eu não. É pá, olha. É bem feito. É para não me deixarem mal. É uma sniperzinha. Tens aqui uma prancha de surf, se quiseres. Surf não, de snowboard. É pá, não gosto de água. Não gosto de água, meu. Só para tomar banho. Onde é que... Olha quem está aqui. Vamos andar um bocadinho ainda. Estamos a meio, mais ou menos. Mas também ainda temos um minuto e tal. E já soube tiros. Já, já estou a ouvir passos. Já, já está aqui alguém. Vai ter que subir, calmo. Vamos ver o que ele anda. Está em cima ou em baixo? Está em baixo. Está em baixo. Já foi. Estás a vê-lo? Já, já foi. Mas vem aí outro, meu. Deixa eu ouvir, cara. Está em baixo. Vamos para baixo. Olha à tua frente. Olha à tua frente. Já vem quantos gajos aqui, meu. Está aí outro, meu. Ok, a minha estratégia ainda foi muito boa, meu. É pá. Eu disse para a frente que assim a responsabilidade é tua. Claro, claro. Tem nada a ver com isso. O mal. O que é que estás a vê-los? Três já foram. Eram todos no mesmo sítio, meu. Pois. Três teus, hein? Espetáculo. Eles podem estar a jogar em equipa também. Yeah, yeah. Não, e estão, não é? Deve ser dois contra dois, meu. Olha aqui, meu. É capaz. Yeah, temos que ir para o lado lá. Isto também é uma merda usar isto, mas... O quê? É arriscado, meu. Isto pode lá estar alguém à nossa espera. Yeah. Isto é um bom sniper, já só paras dentro de água. Isto já estão lá na zona segura, meu. Já não, não, aqui. Eu não tenho nenhuma sniper ainda, meu. Que é mal. Eu tenho. Deixa-me ver aqui uma coisa, peraí. Como é que se faz para dropar isto? Não, acho que não consegues, meu. Não? Tenho ideia que isto estava para dropar. Se calhar não. Ou se dá, não estou a ver como é que é. Olha que sucesso. Não dá. Acho que não dá, meu. Já estou a ouvir passos aqui. Não está. Estou a ouvir passos aqui. Estou a ouvir passos aqui. Se calhar, eles são os meus. Não, não. Os nossos não aparecem. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi quem? Tu? Ou o gajo? Não, não. O gajo, o gajo. Ah, porra. Estás aí bem? Já mataste 4. Bora. Quando precisas de uma Sniper, dizem que preciso de qualquer uma delas. Eu queria ter a dar a minha. Tenho a mesma ideia que isto estava para dar. A zona já começou a coisa mesmo. Tem que querer. Vambora. Vambora. Veja, também não pode ficar muito para o fim, porque senão há aquela malta que fica. Fica mesmo no limite da zona fechar e espera por nós. Já está a começar a apanhar. Ficamos bem para trás, meu. O que vale é que isto ao início não tira muita vida. Se tiver alguém ali naquela casa, já estamos lixados. Olhe. Olha aqui o carro, meu. Vambora, vambora, vambora. Vamos já para a zona segura, meu. Sim, sim. Vambora de fogo. Sim. O que acontece? O que acontece com um jogador? Não, existe. Se tiver alguém ali em uma humanidade. Aéreos em uma bandeira. não sei não sei o que é que se passou mesmo se calhar foi coisa tua é pá porque havia malta que ficava para o fim estás a ver ficava para o cara ficava para o fim dentro de um tanque e tu por exemplo sozinho com uma arma sem bazuca não conseguiste destruir o tanque cara aí e vocês mais tarde só matar meu mate o último E aí e como é que o que estava a comparar na época a preparar ainda assim então tu disseste deixou-os matar eu vi um tombado e eu comecei a matar o outro meu pois o outro já estava tombado quando eu vi deixa-os matar a gente assim não não ou num carro olha aqui uma ver se estes gás passaram esta aqui não é uma sniper mas é tipo uma uma carabina vai vai é melhor do que nada só ouvir tiros olha e houve um drop de um tanque meu por falar nisso foi a primeira vez que encontro já há bastante tempo meu top empates está lá fora está lá fora já foi deixa-me dar um tiro pá só um é pato se mais rápido meu estou a preparar a senagem mais rápido para a senhora meu e diz que não eu não quero ser a senhora e para eles então é para olhar para o outro já foi um ataque é um ataque aéreo e a independência de casa já tá já passou já passou é que uma é uma sniper fixe porra também há ataques aéreos aqui meu foi é pai é a habilidade dele meu e fecha a porta é uma habilidade olha aqui um pai não esta era a tua já troquei já tem outra toma conta dessa porta que eu tomo conta desta e se vier alguém para rapá papá 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 não há aqui é um gajo de carro a passear não há procura não há procura não é e aí e aí olha olha termina termina mesmo aqui nós é e aí e aí ес veem deles bem ninguém vem aqui dentro vem Está tudo chefeira. É a próxima. É. Oi? Oi? Perto. Perto. Ou da minha ou da tua? Da minha. Da minha. Ana, já não vou a zero. Olha. Sniper. Sniper. Esquanto aí dentro. Esquanto aí dentro. Eu queria ir a fechar isto. Mas ele não fecha porquê. Tens que ir à zona do botão, meu. Onde é que estás? Ah, morrestes? Já. Um Sniper. Cuidado que ele também deve estar a te ver. Espera aí que eu vou-te reanimar. Mas foste tu que abriste a porta? Já, fui eu. Estava a ouvir-te isto. Queria apanhá-los, meu. Já, já. O Sniper apanhou. Agora daqui a pouco vens-te ter. Vens-te ter comigo. Mas olha que tu perdeste o teu equipamento, acho eu. Ah, olha. Já não me lembro muito bem como é que é isto. Mas tenho aquela ideia que tu perdes o equipamento. O Sniper apanhou-te. Olha. Já me vi o gajo. Já está a disparar. Não, mas mandou uma flash e eu vi o gajo a passar. Ele sabe que eu estou aqui dentro. Mas ele está aí ao pé de ti. Oh, mandou outra. Está ao pé de ti. Ih, já não tenho cura. Ou está lá na montanha. Matou-me, porra. Viste onde é que ele estava? Ele veio da parte de baixo. Ah, já o vi, já o vi. Outro? Mas olha, estão cá dois, estão dois. Estou a ver um a sair. Estão dois. Estão dois. O gajo já me viu. E aí tenho a piscelinha. Já, já, já. Não tens arma? Já. Tenta-te safar. Mesmo que ele morra, não faz mal. Tenta-te safar. Eu vi três, meu. Já, eu vi dois. Não tenho hipótese, só uma vez. São dois que estão em equipa, meu. Já fui. Já, já. Mas foi bom, meu. Mas já morres, não é? Ficávamos entre os seis primeiros, meu. Já, já. Nada mal. Vamos jogar bola e tudo, meu. Ah, isto é para quem pode. Sim. Até brinca ainda. Dá tempo para divertir e tudo. Não negues à partida. Uma ciência que desconheces. Isto é muito bom. É muito bom. Bora outra vez? Já. Temos de fazer mais um, pelo menos. Já. Então faz aí o jogado novo? Ou sair e começar outro? Não sei. É o mesmo, o jogado novo. É bom. É bom. O helicóptero é que eu não sei porquilo está, meu. Não sei os botões do teclado. Olha, este aqui é o soco comigo. Estou mexendo na cabeça. Toma. Ai, não. Quantos são? Quantos são? Carabéns. Ai, não. Major, pá, Major. O que é que estás a fazer do outro lado do rio? Pois. Não sei. Opa. Pô, não sabes. Vocês nunca sabem nada. Ai, está ali equipa, mas é só para partilhar o tesouro no fim. Mas ele não se pega no rapel? Ah, já está. Ah, pá. Um grande turma. Sim, olha. Espera aí que eu tenho ali a comida ao lume. Para lá. Toma. Olha. Toma. 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 Ih, cada vez são mais. Toma. Parece a sopa dos pobres. Toma. 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 Bem, já aqueci os braços. Pronto. Ok. Já te fiz. Bem-vindo ao Battle Royale. O match está a começar. É hora para a missão. Estes prontos. Estes prontos. Uma das caras das caras. Uma das caras. Uma das caras. Uma das caras. Um, de repente ... Um, três, um. Bem, depois estava lá um ninho deles. Epá, foram só três ou quatro. Foi, depois ou cinco ou seis. Foi só para aquecer as armas, meu. Sim, sim. Depois de calor, convém aquecê-los. Que é para na altura de ser precisa não falhar, meu. Está tudo em conta, meu. Ah, então, tu já saltaste. Ah, então, mas eu não estou contigo porque... Olha. Desta vez não saltámos coordenados. Mas que era o líder, eras que eu era eu. Que era o líder. Acho eu, ou era eu? Se calhar eras tu, meu. Até mesmo que fosse eu... Que eu tive que errar duas vezes. Mas só podias ter saltado quando eu saltasse. Não, não. Epá, isto é... Ah, pronto, desculpas. Eu já percebi, eu já percebi. Ah, e tal, estorvo. E foi, e tal, e nhanhanhanhan. Já percebi. Eu já percebi. Eu não apanhei nenhuma arma. Pera bem, aqui dá armas. Não, só isto aqui. Também não. Olha aqui uma. Pode ser que aqui... Aqui uma em baixo. Oi, oi, oi. Pera aí. Deixa-me aí ter contigo. Em cima também não tem nada. Aonde? Ah, está aqui. Não tem armas aqui. E uma Type V. E uma Type V. Pai, eu não cheguei lá acima. Como me chamaste, vim cá abaixo. Deixa-me ver. Deixa-me lá ver. Tem aqui uma porta. Olha, uma M14 aqui. Bom. Bem bom. Só tenho a Shotgun que é uma bela pocaria, meu. Pois. Mas olha que aqui acima és capaz de safar. Nada. Temos ali o corredor deste lado. Isso, a Shotgun não dá para nada, meu. Ah, é um gajo. Cá estou a ouvir um gajo. Aonde? Já vi. Ah, isto é Shotgun, ok. Já apanhei outro. Sim. Sim. Tens a capa aí. Cuidado de abrir o portão, hã? Sim. Eu costumo fazer isso também. Já apanhei grandes sustos. Pois. Já me fizeram também. Olha, passos. Está a ouvir passos. Para cabeça. Cá está. Pode, pode. Olha, mexemos X9. Vixe. Ei, mas o luto aqui está muito fraquinho, meu. Então. Piau. Esta casa não tinha quase nada. A sorte é que o pessoal traz para a gente. Nem... Nem med... Nem medikit, nem nada. Nem medikit, nem nada. É, apanhei. Eu não. Zero medikit. Estamos numa boa zona do mapa. Nós até. Estamos mais ou menos no meio. Já. Vamos fazer ali o upgrade ou coisa. Olha o talento. Aquele ponto roxo. Sim, sim. Se conseguires lá chegar. Chegamos. Isto é em grupo, mas só apanhamos os gajos no fímel. Eu. Cujos do início não sabem jogar ainda muito. Já apanhei um escudo. Aleluia. Agora lá ao ponto roxo. Eu não tenho nenhuma sniper também. Tens alguma sniper ou não? Pá, vou ver se... Não, não. Mesmo que tivesse, eu não sei como é que se dropa a sniper. Sim, mas para ti, meu. Mesmo assim. Imagina que estamos ali à espera daquilo e aparece alguém. Estou de longe. Mas eu não curto sniper. Se tu és bom com a sniper, prefiro que sejaste a apanhar, meu. Pá, é o rato, meu. Aqui dentro tem um escudo. Ah, já tem um escudo. Não se vê ninguém meu, eu tenho aqui uma Sniper Boa Mas vais para o meio do mapa Se calhar convém viver em um sítio bacana A gente não fica muito disposto Abreko Abreixes Abre Abre Estão indo! Estava sozinho? Epá, coxo! Deixa-me ir lá que se houver mais alguém, ele mostra-se. Ah, mas a gente já esteve aqui? Ou não? Não foi aqui que a gente esteve? Onde é que vai que ir? Vai que ir aqui um airdrop, meu? Airdrop está chegando! Esperamos que a luz da revista chegará em 1 minuto. Vai, atreir gás para aqui! Estão, estão! Pois vai! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Airdrop está chegando! Estão indo! O que querias? Vamos embora! Agora! Também já estivemos aqui! Sim! Também eu vou ali um drop de tanque outra vez, meu. Porra, agora falaste nisso, eles agora aparecem aí. Descem-me aqui dentro. 27 gais. Descem-me ali e não vai dando para ver alguma coisa. Olha o gajo ali deitado, por amor de Deus. Quem? Levanta-te. Quem? Quem? Tu limpar o chão, meu. Olhar o chão de relva. Limpar o chão e quê? Estás cegadinho... Ah, agora estás a mexer, ok? Pronto. Vê se a relva desaparece. Está bem, está pronto. Este chão não é usado até tem relva, meu. É só por causa disso. Vê lá. Dentro de casa, meu. É para isto. A relva também não tem princípios. Onde não há uso, ela cresce sempre. O que? Está parecendo a porta para quê? Para eu não ver o que estás a fazer? Oh, por amor de Deus. Olha, enganei-me no botão. Olha. Ai, 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 parece, ai, isso parece Dragon Ball, então não sozinhos. E abriram umas portas. Ai, onde é aí, pá? Enganei-me no botão, olha. Ai, a bad é fixe. Por isso é que eu estava-te a ver invisível há bocado. Ya. Oi? Ai, fechou a zona mesmo aqui, hein? Ficámos mesmo no sítio certo, na fronteira. Temos aqui a janelinha. Ó, aqui neste canto dá. Senhor, aqui à janela, já morro. A gente também não estamos ainda safes, não? Estamos mesmo no limite, mas acho que estamos lá dentro. Se chegares ali à janela estás, aqui. Aqui neste cantinho estás safes. Ali onde nós estamos, não? Já, está fixe. Olha. Aqui uma vela casa. Falta é móveis aqui. E é uma pintura também. Móveis, tens ali um sofá, meu. Chega-te. Uma pintura. Ah, chega. E a televisão. Para te sentar-te e dormir? Então, meditas. Faz yoga. Dormir é curto. Não, é o yoga não. Sei lá o que é que é isso, yoga. Não vou pôr a falar de yoga. Oh, estou a ouvir um sniper. Já, já. Pelo menos tiro já se ouve. E matou o gajo. Olha um gajo ali. Estou a ouvir para a janelinha. Aonde? A de onde? Oh, merda. Desculpa. E ainda cana agora. Porra, como é que tu o viste? Está lá, hein? Estás a ver para a janelinha. Ao pé da casa. Ao fundo todo. Pá, estou a ouvir com o sniper. Ah, estou-me a suportar-se sozinha. Opa. É que são brações, meu. O airdrop está vindo. Este gajo do airdrop fala com uma voz mesmo de antipático, meu. Pai, é marcar posição, meu. É, pá, porra. Airdrop este caminho. É, pô, partiste. Põe-te na outra janela, da esquerda. Oi. Ah, ui. Sim. Por isso é que estava a dizer para pôr-te na outra janela. Porque assim estamos na mesma linha, estás a ver? O gajo com dois tiros mata-nos os dois. Sim, sim, sim. O gajo deve estar lá naquela casa. É, mas ele já... Tens que sair para a janela e estar atrás de ti. Olha, o gajo vem aí. Os gajos vêm aí. Oi, vêm aí. É os dois. Deixa-os entrar. Um já foi. Foi. Oi, oi, oi. Mata, mata. O gajo matou-me. Matei um. Matei um. O outro está cá dentro de casa. Saiu pela janela de trás. Ah, caramba. Que fomei fui. Matou-te? É. Ah, foda-se. Caracis. Matei um e o outro apareceu-me logo. É. A culpa foi minha, meu. Não, meu. Foda-se lá. Os gajos vieram em equipa e ainda mataste tu, meu. Na boa, meu. Bem melhor que eu que não fiz nada. Entre os primeiros outras vez. e apanho-me, meu. Fogo. Ai, meu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha, já subi para o PRO. Boa. Ah, na pontuação? No BR. Ora bem, jogo 5 partidas por ranking em qualquer modo. Não sei agora o que é que há aí para fazer. Vê lá. O que é que tens aí para fazer agora? Deixa lá ver aqui. Deixa lá. Eu ainda tenho um bocadito. Ainda dá. 15 minutitos, ainda dá. Para estarmos juntos, temos de estar numa sala já selecionada? Sim, sim, sim. Ou seja, se quiseres agora mudar o modo de jogo, temos de sair desta sala. Já, até aí vou sair e já te convido. Ok. Pá, isto é o modo de jogo da... Estamos outra vez? No clã. No clã. Estamos em terceiro lugar, meu. Ai, ai, é aquele que trocas de arma. Cada tiro trocas de arma. Já. Bora, já. Estamos muito longe. Já. Isto também já está a acabar este evento, meu. 7 horas ou o que era. Vambora. Ah, eu até ao meio-dia e meia posso jogar. Não vou. Olha lá, tu estás-me a ouvir bem? Já. É que eu estou a falar com os fones, mas é com os beats. Não, ouço bem, meu. Ou seja, isto supostamente tem o microfone integrado, mas não estou com aqueles de gaming. Já, já. Às vezes pode estar assim o som, não sei. E aquela ideia que eu estava a pensar fazer de pôr a tua visão e a minha... Sim. Não dá para fazer. Então. Porque aqui o burrinho esquece a se pôr a gravar. É pá, também não tinha show, meu. Não era? Estou. Estou, estou. Sim. Estou. Estou des71. Estou. Estou, estrou. Estou em sonho, não é? Estou. Estou paixado em casa. Estou. 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 Espanha para ele. Ah, tu onde estás e os gachos gostam de ir para aí também, meu. Pois, eu sei. Eu queria ver se apanhava alguma vir para cá, queria. Mas deixe-se quieto que a gente faz o resto na bolanda. Ah, obrigadinho. Ah, eu estava a ver que não. Era essas. Amigos é para isso mesmo. Ah, amigo não impacta amigo, assim é que é. Mas já matei um, é? Ih, já matei agora quatro seguidas, deixa estar. Já está até quietinho. Quatro? Só? Só? Ah, calhou, olha. Calhou mal. Olha, dois seguidos agora, só por causa das coisas também. Olha lá. Se tivesse tido de casa e tudo, olha lá. Olha, três. Três, já. Três seguidos. Cuidado por causa de quatro. Ah, acespa. Falam, falam. Ai, há tantos aqui a fazer de carpete. Tocque-se em frente. Enfimado. Contato com o enfimado. Já estou com o sniper. Quero a dizer e não. Vou. Você está por causa disso. Não tem uma coelha. Não tem um atuimado. Não tem um atuimado. Fico mal. Você vai. Não tem um atuimado. Eu vou te dar pra cá eu vou te dar pra cá A polícia vai virar A polícia vai virar Ana, você vai virar me? Você vai virar me? Você vai virar me? O que é isso? O que é isso? Vamos lá É difícil Ganhámos! Para quem esteve na casinha escondido não está mal. Primeiro e segundo. Jogar de novo. Na primeira já não vamos conseguir. Eles têm um boi da ponte. Pois tem. Eles só estão a jogar aquilo. Pois. Pá, este jogo também é rápido. Porque eles depois nas outras provas não aparecem. Sim, sim, já, já. Por exemplo, este novo modo de jogo que saí ontem. É Badalong, meu. Doze partidas. São vocês. Tão game. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?